Olho o meu coração, vejo medo e confusão, um futuro incerto E tentando acertar e a resposta encontrar, me envolvo em prisões Deus, eu preciso ter Tua paz em mim, então vem me socorrer Toca, minha vida, toca, cura as feridas Toca, vem me levantar Toca, minha vida, toca, cura as feridas Toca, minha vida, toca, vem me levantar E tentando acertar e a resposta encontrar, me envolvo em prisões Oh Deus, eu preciso ter Tua paz em mim, então vem me socorrer Toca, minha vida, toca, cura as feridas 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 Vem me levantar 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 Obrigado.